Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O pensamento constrói, esse é o nosso tema de hoje. Iniciamos baseado no evangelho de Mateus, na passagem que diz assim, Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. A gente vê que em muitos momentos Jesus usou a sua sabedoria para mostrar aos homens a força do pensamento. Não foi só nessa passagem, falou em outras passagens também. Entretanto, a capacidade de raciocínio da maioria das pessoas daquela época e também ainda hoje, são muito limitadas, porque acabam sempre levando o entendimento apenas para a infidelidade conjugal. Quando o pensamento, quando a força do pensamento é muito mais ampla do que apenas isso. Quando nós pensamos, nós movimentamos certas forças, forças essas que podem desencadear efeitos benéficos ou efeitos maléficos. Portanto, nós somos responsáveis não apenas pelo que realizamos, mas também pelo que pensamos. E vale lembrar que o pensamento é a linguagem do espírito. Penso que todos conhecem e sabem disso. Portanto, quando nós pensamos, é como se nós estivéssemos falando. Os encarnados não veem, mas os desencarnados, os espíritos, conseguem enxergar sim. Allan Kardec, ele dá-nos um esclarecimento sobre esse assunto na Gênese, ao falar da ação dos espíritos sobre os fluidos, que diz assim, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os operam como os homens manipulam o gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos, o que a mão é para o homem. E continua ainda descrevendo sobre isso. Mas, vendo essa informação, lendo essa informação, muitos podem até pensar, mas Kardec estava falando apenas do pensamento dos espíritos, do que os espíritos pensam. E nós também não somos espíritos? Nós somos espíritos. A única coisa que nos difere é o corpo que nós estamos usando momentaneamente. Portanto, nós podemos usar o pensamento tanto quanto os espíritos que já estão desencarnados. Chico Xavier e o espírito André Luiz, eles tratam desse assunto, desse tema, de uma forma muito prática, que é exatamente uma discussão que está havendo entre um casal. Por quê? Porque ele começa, dentro da casa dele, a lembrar da mulher que ele estava saindo, a pensar na mulher que ele estava tendo um caso. Naquele instante, se forma, se plasma, no ambiente da casa dele, a figura daquela mulher. E eles mesmos dizem, provavelmente a mulher deveria estar pensando nele, que juntou uma coisa com outra. E aquele ambiente perturbou, aquela cena perturbou o ambiente ali na casa. Tanto que a mulher começou a discutir com ele, a esposa dele começou a discutir com ele. Ele acabou saindo da casa, mas, mesmo assim, depois dele sair da casa, a imagem da mulher ainda continuou lá na casa dele, perturbando o ambiente, influenciando negativamente aquela pobre mulher, que estava sendo vítima daquela infidelidade conjugal. Então, nós não temos dúvidas de que a nossa vida é reflexo do que pensamos. Por isso, nós precisamos viver em constante vigilância. Quando falam, ou o ensinamento, orar e vigiar, não é orar e vigiar só no que nós estamos fazendo. É orar e vigiar, vigiar naquilo que nós estamos pensando também. Porque nós conseguimos exteriorizar o nosso pensamento e a espiritualidade que está passando enxerga aquilo ali. Aí, imagine se for espíritos maus. O que eles vão fazer com os pensamentos que nós estamos tendo? Vão dar força para ele. Então, nossos pensamentos são exteriorizados o tempo todo. Se nós pensamos mal, estaremos dando força para a maldade. Imaginem vocês uma pessoa que está querendo suicidar-se. Imaginem só. Porque a partir do momento que ela pensa em suicidar, ela forma a imagem do suicídio. O jeito que ela está querendo se suicidar. E muitos obsessores de plantão, com certeza, vão dar força para isso. Vão estimular que ele concretize aquele pensamento que ele está ali naquele momento. E aqueles que pensam em matar alguém? Não vai faltar ideias e espíritos também ali para ajudá-lo a cometer o assassinato. Porque ele forma a imagem também, o jeito que ele está querendo matar alguém. Nós mesmos. Nós. Quantas vezes nós perdemos noites e noites entregando-nos a pensamentos de ciúme, revolta, inveja, mágoa, ódio. Pensem nisso. Pensamentos esses também, que uma vez materializados, foram responsáveis por trágicos acontecimentos que comprometeram as nossas vidas. Isso acontece. Normalmente. Tudo construção do pensamento. Segundo também o orientador Aulus, que é também um participante das obras de André Luiz, o pensamento exterioriza-se e projeta-se formando imagens e sugestões que arremessam sobre os objetos que se propõem a atingir. Quando digno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Olha que mensagem interessante do instrutor Aulus para nós. E é por essas e outras que o Espírito André Luiz diz também. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa mensagem. O mal não merece comentário em momento algum. Por quê? Porque a gente dá força para ele quando comenta. E eu vou um pouco mais longe aí dizendo, ou afirmando, que o mal não merece nem ser pensado. Porque a partir do momento que nós pensamos, nós projetamos esse mal. E ele vai receber força. Então, se tiver que projetar alguma coisa na nossa mente, que sejam coisas boas. Nosso pensamento é uma fonte inesgotável de poder. Sendo assim, comecemos a pensar constantemente no bem e o bem virá ao nosso encontro. Certeza. Portanto, se desejamos o melhor para nós, vamos pensar sempre naquilo que nos fará melhores. E isso envolve o quê? Envolve as nossas conquistas espirituais, que são elas que nos transformam em homens de bem. Serve para nós buscarmos o bem-estar do corpo e da mente, pensando sempre na saúde e nunca pensando na doença. É também para as conquistas profissionais, que são as conquistas profissionais que exercitam a nossa inteligência. Faz a nossa mente ser mais estimulada e mais ativa. Portanto, meus amigos, não tenhamos dúvidas. Nosso pensamento, ou os nossos pensamentos, poderão construir um mundo bem melhor. Não podemos esquecer que nós somos co-criadores. Nós somos espíritos criados por Deus, a semelhança dEle, como nós sempre ouvimos. E a partir do momento que nós somos, que Deus é criador, nós somos co-criadores. E tudo se cria através do pensamento. Então, que nós possamos criar sempre coisas positivas e boas por meio dos nossos pensamentos. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.